É isso aí galera, então vamos lá, temos mudanças aqui no BCFF11, na verdade não é bem uma mudança, a gente só teve aqui uma prorrogação, então a gente teria hoje, estou gravando esse vídeo no dia 13 de novembro, a gente teria hoje a listagem do BTHF, o Fundo Multistratégia do BTG, porém a gente teve ali algumas mudanças e é sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like, se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e eu aproveito para comentar que na descrição desse vídeo eu deixei alguns materiais extras para caso você tenha interesse, beleza? Então galera, vamos lá, BCFF, um dos fundos mais antigos que a gente tinha aí da nossa bolsa, do nosso IFIX, deixou de ser listado, ele deixou de ser listado no dia 18 de outubro, tá bom? E a ideia era que hoje, dia 13, a gente tivesse ali a listagem do BTHF, vamos lembrar, já fiz vídeo sobre isso também, o BCFF, Fundo de Fundo, passou para dentro do BTHF, que é um fundo multi estratégia, o fundo hedge fund, fundo onde o BTG, a asset do BTG vai ter mais liberdade para poder trabalhar no setor imobiliário, vai poder trabalhar crédito, vai poder trabalhar fundo imobiliário, vai poder trabalhar imóvel físico, vai poder trabalhar a ação do setor imobiliário, enfim, outros produtos que sejam do ramo imobiliário, tá? Esse é um movimento que a gente tem observado com bastante frequência, incorporação de fundo de fundo em hedge fund, criação de novos hedge fund, tá bom? E aí a gente teve a divulgação desse fato relevante aqui, tá bom? Saiu no dia 11 de novembro, tá? Então, já fiz um conteúdo sobre isso, vamos resgatar, beleza? E aí vocês vão entender o que que teve de alteração aqui nesse processo. Tô gravando esse vídeo no dia 13, então hoje era a data prevista para a listagem do BTHF, E aí, o investidor ou cotista do BCFF, ele tinha até ontem, dia 12, para fazer lá o informe do preço médio, fiz um vídeo explicando como que era esse passo a passo, então ele tinha até o dia 12 para fazer o informe do preço médio do BCFF para que fosse feito ali todos os cálculos de imposto, todas as compensações nessa transição, né? O cara que tem o BCFF, ele vai receber ali proporcionalmente uma quantidade de cotas do BTHF, e aí tem todo um cálculo ali de amortização, imposto, que é preciso ser feito, tá? Então, por isso que o investidor tem que fazer todo aquele protocolo de colocar o custo médio. Se ele não colocar, a administradora aqui, o BTG, vai considerar o custo médio como zero, e aí o investidor vai acabar pagando mais imposto do que ele deveria, tá? Legalmente falando, não tem nenhuma implicação. Se você não preencher, você não vai ser multado, ou vai ter alguma restrição no seu CPF, nada disso. Agora, o que vai acontecer é que você vai acabar pagando mais imposto do que deveria, beleza? Então, por isso que é importante você informar o seu preço médio lá no BCFF, aqui nesse fato relevante, tem os links, tem manual, tem tudo bonitinho pra você poder fazer esse processo, e eu também mostrei ali, eu fiz um vídeo mostrando lá o passo a passo, tá bom? E aí, o prazo era até o dia 12, a gente teve um reajuste no calendário, beleza? Então, o prazo que era até o dia 12 de novembro, ele passou pra dia 5 do 12, ou seja, o investidor ganhou aí um pouco mais de 3 semanas pra poder colocar lá o preço médio no site da administradora, beleza? Então, quem não fez esse passo a passo, tem mais ali um período pra conseguir fazer. É simples, não precisa deixar pra última hora, é só entrar lá no site e lançar, beleza? Então, acessa lá o meu vídeo que eu fiz sobre isso, e daí você consegue rodar esse passo a passo. Então, o prazo agora é até o dia 5 do 12, tá bom? Então, você tem até o dia 5 de dezembro, dia 11 do 12. A gente vai ter ali a divulgação da proporção de cotas de BTHF para os investidores do BCFF, tá? Essa proporção aqui, ela tava em 0,8, ou seja, pra cada 10 cotas do BCFF, você receberia 8 do BTHF. Provavelmente, deve ter alguma mudança aqui. E aí, no dia 16 do 12, a gente vai ter as entregas das cotas aqui do BTHF, e a gente vai começar a ter a listagem dele ali no dia 16 do 12, tá? Então, a gente teve esse reajuste aqui no cronograma, tá? O prazo final agora pra entrega do preço médio é no dia 5 de dezembro, tá bom? Então, a gente tem aí um pouco mais de 3 semanas em relação à data que eu tô fazendo o conteúdo aqui, dia 13 de novembro, e a gente tem mais um mês até a listagem do BTHF, beleza? Então, vamos acompanhar esse processo. A gente teve essa atualização aqui. Então, pra quem ainda não tinha feito, tá aí mais um período pra poder fazer o lançamento, e aí, a partir do dia 16 de novembro, a gente vai ter, provavelmente, a listagem do BTHF. O fato é que BCFF não está mais listado, você não tem mais cotação dele na bolsa, beleza? Até se você quiser pesquisar aqui, BCFF11, você vai ver que não tem mais gráfico de cotação, beleza? Então, não tem mais, ele não tá mais listado, agora vai ser o BTHF, beleza? Então, galera, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho. Se tiver interesse nos materiais extras, é só acessar os links que estão na descrição desse vídeo, beleza? Galera, então, é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos aí num próximo conteúdo.